Essa é uma tier list das skins Odisseia, vocês pediram tanto, agora é hora das visualizações não deixem de me seguir, curtir e deixar nos comentários qual tier list vocês querem eu acho que vocês perceberam em alguns vídeos, principalmente no da Jornada Imortal que eu ando um pouquinho estressado, tio Lab está um pouquinho irritado, eu vou prometer dessa vez ficar tranquilo, se vocês não me encherem a do meu saco nos comentários, enfim, vamos para as regras, obrigatoriamente vai ter que ter a pior e a melhor skin da linha, beleza? Deixa eu ajeitar esse microfone aqui, eu não vou dessa vez colocar duas em melhores, não vou colocar duas em pior, não vou fazer mais isso, porque eu acho que a melhor é a melhor e a gente tem que se manter nesse padrão, eu ultimamente estava abrindo essa exceção, mas agora eu não vou abrir mais exceção nenhuma, não se esqueça de assinar um membro do canal que seu nome vai aparecer aqui em cima, vamos começar, a gente começa esse grande estilo com Atrox, eu adoro essa pegada, ele parece um chefão, ele parece um líder de uma nave espacial, os tons de roxo são maravilhosos e na ultimate tudo fica muito mais exagerado e o aparato sonoro dessa skin é interessantíssimo, eu acho uma skin, caralho eu fiquei em dúvida agora, eu acho uma skin ótima, Jinx, sou apaixonado por essa skin, porque a gente vê uma faceta da Jinx, ela é louca é, esquizofrênica é, mas a gente vê uma faceta mais alegre e não tão confusa, as habilidades são em amarelo, o cabelo está interessantíssimo, ela está super bonita e para mim o ponto alto é a ultimate que ela abre um buraco no espaço e tempo e sai um meteoro e aqui ao invés de balas ela tira laser, essa skin para mim é toda perfeitinha, chegando na Karma eu amo essa ideia como se ela fosse uma matriarca, como se ela fosse um ser muito inteligente, ela está até mostrando uma nave na mão, é como se ela criasse hologramas, sabe qual a vibe que ela me passa nessa skin, que ela é como se fosse um guia, que ela é como se fosse um mapa humano, tanto que nas habilidades a gente vê círculos, a gente vê linhas redondas e tal, eu amo essa skin, eu acho ela perfeita. E a gente chega na nossa primeira confusão, que vai dar confusão, mas eu estou a fim de pegar esse pau com vocês, não gostou, não bote a luva, bote a luva aí parceiro que a gente sai no pau agora. Cain, a skin entrega tudo que a temática precisa, ele é o super vilão, ele é o centro do acontecimento, o cabelo está incrível, a gente tem um Cain bem jovem aqui, bem maldoso, bem megalomaníaco, tudo, quando ele vira o Haash, tudo fica em vermelho e quando o Cain assome, tudo é em azul, para mim entrega tudo o que a linha tinha que entregar em toda essa viagem Guardiões da Galáxia, espaço, inimigo e tal, mas tem uma coisinha ali na frente que me cativou mais, skin perfeita. O Kha'Zix, ele tem meio que um papel como se fossem os soldados aqui, eles criam vários dele e mandam perseguir alguém, tá ligado? Eu gosto muito da evolução que eles colocam aqui, quando evoluiu o W, aqui fica parecendo as spikes, tudo fica muito mais exagerado, ele ganha a asa, que é como se fosse um holograma e o ponto alto é quando você evoluiu o seu Ultimate, que ele sai do vermelho para azul, entrando mais no tom da linha. Sabe o que parece? Que ele tá dentro de uma nave e o tom de azul, ele consegue se esconder melhor dentro daquela nave, tá ligado? É tipo isso. Eu acho a melhor skin do Kha'Zix, pra mim, viu? E eu acho ela ótima. O Malphite foi uma grata surpresa, véi, eles conseguiram fazer milagre com essa skin, porque você vê que ele é o grandalhão da turma e essa armadura passiva dele coloca uma armadura completinha aqui. É do caralho, eu gosto dessa barbinha, eu gosto das habilidades, ele parece que é um pedregulho, ele é um pedregulho, tá ligado? Mas aqui ele é um pedregulho espacial, quando o U tá, ele leva o espaço todo junto com ele, explode a porra toda. É... dentro de um boneco que precisa do rework, foi um trabalho muito bem feito. Ótimo. A Siv, ela tem aquela pegada de exploradora, de caçadora de recompensas. É uma skin bonita, gosto do tapa-olho, gosto do drip da roupa dela, que tá toda bem ajustadazinha, que é pra uma pessoa que está perseguindo... eu já falei exploradora, mas o conceito é esse. O Boomerang também tá muito bonito, me agrada demais, é... e o resultado é uma skin ótima. A Sona. A Sona é um grande problema, porque daqui pra cima é massa, daqui pra baixo joga fora. Então eu vou ter que colocar ela no meio termo. A Splash Art é incrível, quando eu ver Splash Art eu fiz, meu Deus, vem aí uma skin perfeita. Mas o instrumento dela tá horrível, é um negócio assim horrível, com a gema de ovo no meio. Dá a cintura pra baixo, ela tá parecendo um award. E o que... o que é bom é dar a cintura pra cima. Todo esse ornamento aqui tá muito bom. E as habilidades são muito interessantes, porque quando ela usa, meio que parece que faz uma armadura nela. Tem linhas. Mas, véi... tá ligado? Tem boa. Twisted Fate super combinou com essa temática. O vermelho tá muito bonito. As habilidades estão muito interessantes. Os cards, que parecem cartas elétricas, que ele joga, faz uns efeitos. É... a roupa vermelha. Eu já falei da roupa vermelha? Não sei se eu falei roupa vermelha. Se eu falei eu vou cortar no vídeo, senão eu não vou cortar e é isso. É... todo o todo aqui funciona. Tem uma coisa meio Starman, tem uma coisa meio... já falei Guardiões da Galáxia, Explorador. Tudo tá certinho aqui. Ótimo. Yasuo é uma das melhores skins do boneco. Primeiro que o Yasuo tá bem jovem. Eu gosto muito desse detalhe aqui. E a barba dele, eles colocaram um... um negócio aqui. O cabelo branco tá massa também. As habilidades em verde, tão muito boas. A barreira de vento dele é como se fosse um telão de dentro da nave espacial, que eu achei massa. E a Ultimate, ele meio que vira um holograma. Ele fica todo em verde e aí vai de um ponto a outro e tal. A Riot entregou tudo nessa skin aqui. Perfeita. E chegamos na melhor skin da linha. O Zedão, Zedão, Lord Zed, Power Hand. Isso aqui é você pegar um personagem, colocar numa linha e você multiplicar ele exponencialmente. Primeiro que tem o Zed sem máscara, que a gente finalmente viu a cara dele, a harmonização em dia. A skin, a máscara tá perfeita. Já tem a referência que eu falei. Eu gosto muito das garras, que ele parece uma coisa meio Homem-Aranha. A passiva dele, se vocês perceberem, quando ele bate, você vê a garra caindo assim do lado. A Ultimate, que deixa a marca, três garras assim. É muito interessante. E o dourado, velho, tá lindo. E skin bonita. Tudo aqui caiu perfeitamente, velho. Entre ele e o Caim, se fosse pra escolher, eu seria time Zedão e eu sou time Zedão e é isso aí. E a pior skin da linha, o Ziggs. Tipo, ai meu Deus, como ele é doido, ele é crazy, ele é tão Ziggs, ele é o maluquinho da turma. Ele tem um cabelo laranja, ele faz uns aparatos tecnológicos. Só que tudo aqui tá feio. Tá feio. Tá ligado? Ah, mas é o Ziggs. Pode ser esquisito. Não é o Ziggs que pode ser esquisito, porque a gente tem outras linhas de skins que entregam a mesma esquisitice, só que bem feito. Aqui tá feio. Tá ligado? O laranja tá horrível. Foi uma bosta pra pegar essa porra dessa skin, porque teve um evento que foi horrível pra conseguir pegar. Foi até quando eu comecei a jogar lá, eu fiquei estressado com isso. Mas enfim, é a pior skin da linha. Beijo, meus amores. Até a próxima. Tchau, tchau.